Pessoal, hoje vamos fazer o parkour mais difícil do GTA, é um parkour envolvendo novamente os cataventos eólicos, olha aquilo mano, já começa a me dar uma alergia, um calafrio pessoal, só de tá aqui nessa região dos cataventos eólicos e também tá atrás desses choques aqui ó, meu amigo, bom minha gangue, deixa o like aí, eu quero ver todo mundo deixando muitos joinhas. Hoje vai ser um mata-mata, semelhante àquele último mata-mata que eu fiz, mata-mata barra parkour né pessoal, na real é um parkour, mas sempre tem uns maluco que não entende ó, que fica se atirando, calma lá rapaziada, é pra fazer o parkour, não é pra gente ficar se atirando não hein, se matando, a gente tá sem armas pessoal, e a gente precisa pegar armas, aí você deve se perguntar. Tá, beleza Lipão, como que a gente vai pegar arma? A gente só vai pegar arma depois que a gente passar por todo o parkour pessoal, e é um parkour que a gente vai ser arremessado pelos cataventos eólicos, meu vai ser animal, espero que vocês gostem aí rapaziada, já vamos explodir o likeão aí, meu Deus vai chegar o primeiro arremesso gente, vai chegar o primeiro arremesso, olha que brabo, calma lá, calma lá, eu tenho que pular aqui antes? Tá, ótimo, eu tenho que ir nessa setinha, ai ai ai, vai filhão, meu Deus ele não foi, ele não foi, ele não foi, eu acho que eu vou ficar com o galão de gasolina pessoal, ai meu Deus, ai, lá vai, o menino não foi galera, o menino não foi, eu fui também, foi! Como que a gente vai ficar vivo galera, como que a gente vai ficar vivo nessa arremessada velho? Cê tá doido mano, que parkour animal, esse daqui pessoal é um parkour bem antigo, é o mata-mata, antigamente a galera fazia muito mata-mata, mata-mata barra parkour né pessoal, muito, muito disso, e eu não jogava antigamente esses mata-matas, e ai eu fiz recentemente o mata-mata envolvendo cataventos eólicos, Eu pirei mesmo, fiquei bem feliz que vocês curtiram também o vídeo, e aqui estamos pessoal, deixa eu só ficar stealth aqui ó, nossa senhora pessoal, Eu vou agir naturalmente aqui ó, fica com o galão aqui ó, se tem que passar a gente vai hein, boa, ai, ai, escorrega, ah mano, como que eu vou passar velho? Eu acho que eu tenho que ativar o paraquedas mano, provavelmente eu tenho que ativar o paraquedas velho, depois já era mano, já era, eu vou passar rapaziada, eu vou passar, papel na mão, que o professor de vocês chegou, vamos nessa, eu mano, não é, pra mim é um desafio muito tenso pessoal, é muito tenso, Vocês sabem que eu tenho, eu tenho mano, pavor de fazer porcura nos cataventos eólicos, eu tenho pavor pessoal, pavor velho, pelo que eu tô vendo ali, a gente tem que ativar o paraquedas, eu acho que eu tenho que ativar o paraquedas mesmo, sai pra lá o cabeça de cavalo, O cabeça de cavalo tá aqui jogando comigo, ai, cabeça de cavalo, vai, vai me derrubar, cachorro, mano, o que que você tá fazendo aqui o cabeça de cavalo, sai mano? Véi, eu quero passar mano, por favor, deixa eu passar, boa, ele quer que eu vá antes, beleza, assim que passar o negócio ali ó, beleza, Mentira, como que eu sobrevivi mano, como que eu sobrevivi a esse salto, gente, esse parkour aqui tá sensacional velho, tá doido, tá doido, ótimo, eu tenho, eu tenho que ficar aqui ó, naquele pique, vamos subir aqui o, como faz pra subir aqui o busão mano? Eu tô desaquecido, papel na mão, que hoje vai ser louco, só que é assim pessoal, até a gente pegar as armas, eu tenho que passar por um, por mais desafios envolvendo esse, Nossa, eu tenho que subir naquela plataforma lá pessoal, lá de cima, é, é, é o último arremesso, é o último arremesso, tá vendo ali no fundo pessoal, aquela plataforma marrom? Então, é ali que eu tenho que chegar pessoal, tá, vamos lá, ai, ai, eu gosto de, eu gosto de ir assim pessoal, no modinho stealth, tá ligado? Uhul! Ai meu Deus do céu! Errou! Não! Véi, não! Cê tá doido, mas já vi pessoal, já entendi o esquema, nossa, agora vai ficar essa tela mano, ah, que raiva velho, que raiva pessoal, vai ficar essa tela piscando, essa tela, piscando pessoal, porque eu morri muitas vezes, Aí até ela vai ficar piscando assim ó, me desculpe pessoal, anda filhão, anda filh, anda filh, anda filh, anda que eu tô com pressa, anda que eu tô com pressa velho, eu acho que eu tenho que ir mais na pontinha ali ó, Negativo mano, eu ainda não entendi direito, não captei, é igual aquela batalha que a gente fez, a última batalha, o último parkour né, eu tive que fazer o repeteco até passar velho, Mas vamos nessa pessoal, sei como é que eu vou voar mano, eu vou voar, e vomitar, porque meu nome é a profissa, e eu vim pra detonar, que bosta, Será que esse daqui gente, é o parkour mais difícil do GTA? Até agora tá sendo, assim, sinistro mesmo, não digo mais difícil, quer dizer, é a pessoa mais difícil por enquanto né velho, Não tô conseguindo passar? Meu, sabe o que que eu acho mais bizarro velho? Eu tinha passado antes, depende da vez mesmo galera, a gente acaba indo mais pra cima, Às vezes a gente vai mais pra baixo, o tenso é que eu não tô conseguindo chegar naquela balsa pessoal, Boa, consegui pessoal, olha o cabeça de cavalo aqui ó, é nóis meu, bom, tamo junto, gostei da camiseta hein, gostei da camiseta dele pessoal, olha só a camiseta dele ó, tamo junto, quem que tá aqui? É o Duzinho, o Guilherme, o Diogo e o Drew, tamo junto galera, ó, deixa o likeão, todo mundo junto pessoal, é isso aí mano, Esse parkour aqui pessoal, não tem inimizade, tá ligado, não tem, não tem rivalidade não, aqui todo mundo galera, Tá no mesmo, tá no mesmo objetivo velho, tentar chegar no final velho, meu objetivo é tentar chegar no final velho, aí sim eu posso falar, caraca, Fui profissa hein, mano, o tenso vai ser a galera passar da última balsa velho, eu ainda não entendi direito, Como que agora eu passei, como que agora eu cheguei aqui e antes eu não tinha chegado velho, eu ainda não entendi galera, Sabe o que eu vou fazer? Inventário, vou colocar um colete aqui, e vou comer um lanche também ó, Ah, eu não vou passar mesmo mano, eu tomei, eu tomei um suquinho de maracujá ali pessoal, Tomei um suquinho de maracujá velho, pra eu ficar como? Naquele pique, Vai lá filhão, pode ir, vai, vai, vai antes, vai antes, Não, vai você, não, imagina, vai você velho, vai você, vai, vamos ver, vamos ver, vamos ver, Vai, 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 nossa senhora mano, ele se jogou velho, será que ele ficou, Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, não consegue né? Mentira velho, que eu passei, mentira velho, meu Deus do céu pessoal, muita calma nessa hora, calma, Muita calma nessa hora, essa plataforma aqui, ela, ela, é, é, é móvel, Quem se lembra dos, dos skilltests que eu fazia galera aqui, a gente caía com essa plataforma, Meu Deus do céu mano, não, esse daqui é o parkour mais tenso, cadê aqui o galão de gasolina? Ai não, meu Deus do céu pessoal, 3, 2, 1 e, foi, beleza, encaixei, meu que tenso galera, que tenso, Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, 3, 2, 1 e, foi, foi, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, Aqui impressão, muito mais longe a plataforma, Nossa, eu pensei que eu ia cair, meu Deus, que susto velho, que susto, Vou pular aqui né galera, vou pular, não sabia o que que ia rolar né mano, não sei o que que vai rolar aqui, Na dúvida pessoal, pula, tá ligado, na dúvida, na dúvida rapaziada, Pula, e outra coisa, eu vou usar meu colete né pessoal, inventário, colete, Vamos colocar nosso coletão, ali ó, você pode ver que a barrinha ali, embaixo do mapa, Tá full pessoal, a barrinha azul, É ó, é, eu tenho que pular pessoal, aqui tem que pular, Ai caraca, às vezes ele dá um passo sozinho pessoal, Ai não velho, tem uma parte fininha ali velho, essa parte fininha é muito, mano, muito tensa, Nossa, agora eu fui bom hein galera, você tá doido, Olhando, não parece difícil né gente, não que isso daqui seja difícil, é tenso, tá ligado, a gente fica muito tenso velho, Ah, eu pensei que tinha que ir por cima, mas não ó, ou será que é por cima mesmo, Ou é pelo banquinho, ai não, quem que tá, quem que tá tirando, ah não velho, Quem que atirou velho, Que sujão mano, Eu falei mano, que eu não posso fazer parkour no catavento eólico mano, Quando não é o catavento eólico, é um palhaço que vem aqui me trollar mano, um palhaço, Mano, mas ó, eu já, eu já fiz, eu já tomei as minhas, as medidas cabíveis pessoal, Você já sabe né, foi bom eu conhecer ele, Ah mano, na moral velho, Sempre tem os engraçadão mano, Mas assim que a gente conhece, assim que a gente conhece a galera, tá ligado, A gente, a gente só conhece o pessoal mano, quando acontece um negócio desse, Eu tô bolado aqui galera, mas vou mostrar pra vocês que quem é profissa de verdade, Passa duas, três vezes mano ó, Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar, vou passar hein, Ó, 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 Ai, quase, Primeira tentativa não deu, vamos lá pra nossa segunda pessoal, Ah moleque, Segunda tentativa deu bom, Segunda tentativa deu bom rapaziada, Graças ao meu paraquedas, Bem que esse primeiro salto poderia ter passado sem o paraquedas né, Pra daí agora sim, no segundo eu usar o paraquedas, Porque no segundo, eu acho que fica mais tenso galera, O segundo, o segundo salto aqui é mais tenso de passar do que o primeiro velho, Eu não sei mano, se eu tenho que ir um pouco mais pra trás, um pouco mais pra frente, nessa parte dos cataventos eólicos, Eu tô levemente bugadão, Boa, Ai meu Deus do céu velho, Ai meu Deus do céu, Cadê o meninão pra ir na frente pessoal, Boa, Ah moleque, Naquele pique passei praticamente em uma tentativa agora pessoal, Em uma tentativa, agora eu vou me vingar mano, Vou me vingar de você, Vou me vingar de você, Né, Tudo que você, Tudo que você me fez chorar, Tudo que você me fez sofrer, Vou me vingar de você, Vou me vingar de você, Ó, 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 atenção pessoal, papel na mão, Para o salto do profissa filhão, Mano, dá muito medo, velho Cê tá doido, mano Agora o negócio começa a ficar hardcore Eu não sei o que me deixa mais tenso, pessoal Cataventeólico ou esse salto aqui Eu acho que esse salto aqui Me deixa mais tenso, pessoal Nossa, muito mais Nossa senhora, velho Tei, boa, nossa Olha o alívio Olha o alívio que me deu, pessoal Olha o alívio que me deu Respira fundo É agora, hein Você deve estar se perguntando Mano, limpão, o que aconteceu antes com você? Então, velho, uma pessoa tinha uma pistola, tá ligado? O brother tinha... Eu não entendi muito bem também Mas a princípio, ele tinha uma arminha de... Não de choque É uma arma OP Que você ganha numa missão, tá ligado? E aí tem mata-mata Que você já spawna com aquela arma, tá ligado? Porque, na real, a gente começa a se ter nenhuma arma, tá ligado? A gente só consegue pegar os itens Os itens que a gente coleta Só os coletáveis Tipo, só o... Só o negócio de... Só o galão de gasolina a gente começa, né? Só com o galão de gasolina Só os coletáveis Mas aí tem gente que tem aquela arminha, velho OP Tá ligado? E aí fica trolando daquele jeito Nossa, velho Que doido da cabeça Tá, e aqui? O que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que ir pelos bancos mesmo, né? Mas eu vou assim ou vou... Eu vou com a gasolina Tô apagando o fogo com a gasolina Nossa, eu gosto demais com o... Apagando o fogo com a gasolina Eu sou muito... Tô muito sertanejo hoje Eu gostei assim, pessoal Ai, 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 ai Tá liso ali, né, pessoal? Não sei se vocês conseguem ver ali, ó Ai! Ai, mas tá liso, pessoal Ai, tá liso Tem sabão Ai, passei Ufa! Passei Agora a gente pega o paraquedas Mentira, aqui tem mais um Catavento Mentira! Nossa, tem mais um parkour lá pra cima, galera Que isso? Tem outro parkour lá pra cima Ou é... Não tem nada a ver Ah, ali, galera, ó Ali tem armas Tão vendo? Ali, ó Posso pegar o paraquedas E ali pegar as armas Ah, não Tem mais parkour lá pra cima, não, rapaziada Agora, ó A gente Vai aqui pra usar o paraquedas, ó Vai, ativa o paraquedas Ativa o paraquedas Boa, ativa o paraquedas Aqui, ó Ali é só pra gente pegar Impulso, tá ligado? Olha só que da hora, mano Nossa! Eu queria tanto que aquele meninão tivesse aqui O tenso, gente Que essa batalha É uma batalha que Que tem limite de pessoas Tipo, só dá pra convidar seis pessoas Se eu não me engano Nossa, agora Agora eu vou me vingar, pessoal Agora eu vou me vingar de todo mundo, mano Agora eu vou me vingar de todo mundo Pega as armas Quero pegar todas as Todas as armas possíveis Agora eu posso morrer E que eu fico com a arma, tá ligado? Nossa senhora Agora eu tomo nada Não O escatamento me trola Mas ok Agora eu vou voltar Pra onde que eu tava Mas com as armas, tá ligado? Olha só Ah, moleque! Cadê? 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 Foi você? Cadê o meninão? Agora vocês tão fugindo, né? Cadê? Foi você? Toma! Eita, maluco Quem é a liderança? Quem é a liderança? Quem é a liderança? Cadê? Cadê a rapaziada? Cadê a rapaziada? Lá em cima tem uma pessoa Foi Nossa, eu ia explodir ela, mano Eu ia explodir ela, velho Caramba Vocês viram a pessoa lá em cima, mano Não vai subir Não vai subir, não Qual foi, morto? Ai, ai Tô me espancando Qual foi? Qual foi? Caramba Calma aí Toma! Que isso, mano Tô fazendo timinho Sai fora, tiozão Que timinho o quê, rapaz? Que timinho o quê, filhão? Aqui é Lipão Profissa Toma, coronhada Vai subir? Toma, coronhada Aqui é só coronhada, pessoal Quem que vai encarar aqui o Profissa? Hã? Quem que vai subir? Quem que vai subir aqui? Hã? Ah! Se você correr, eu te busco Nossa, galera Que da hora, hein, mano? Nossa Eu tô me vingando do pessoal Mas, tipo assim A galera tá aqui embaixo E tal Opa Nossa, quando vem dois Fica difícil A galera tá aqui embaixo Tipo assim Eu não ia estragar o jogo De uma pessoa, velho Se a pessoa tivesse, tipo Prestes pra pegar o As armas Igual o maluco fez comigo antes Isso não se faz, mano Tá ligado? Agora tá todo mundo aqui embaixo Tá, ó Geral aqui embaixo, né? Caraca, mano Eu vou te descer na porrada, fio Toma, suquinho Toma, suquinho Nossa, mano Tô destruindo geral, velho Nossa, mano Nossa, velho Tô bolado de antes, mano Na moral Vou lançar a bazucona aqui, ó Toma Toma Triple kill Home, hein? Boa Mais um Mais um Mais um Mais um Quer outra? Quer outra? Toma Naquele pick Antes, na real Acabou o tempo E aí eu já puxei o repeteco Básico, né? Deixa o like, mano Foi sofrido demais Mas eu tô Vocês tão vendo que eu tô me superando, né, pessoal? Eu tô Eu tô aí superando os meus medos aqui no GTA Um salve pro Erelã Pro Ultra Geste Pro Brian E pro Lucky Também que jogaram aqui comigo Tamo junto 14 pontuações 14 kills Eu tô começando, gente A fazer batalhas aí Com cataventos eólicos Um monte de mata-mata Espero que vocês estejam gostando Então deixa o likeão aí Mande o meu canal também Pra todos os amigos de vocês Pra todo mundo Que é muito importante Pro nosso canal crescer cada vez mais Então mande o canal pra todo mundo aí Tamo junto, gente Eu fiz uma zoeira cabulosa Nessa batalha Eu fiquei bolado do meninão Ter feito aquilo comigo Isso não se faz, mano O que vocês acham, gente? Pessoal, não sejam igual aquele maluco, não Por favor Que é uma pessoa muito suja Tem que ser limpão Eu sempre falo isso Desde o começo do canal E é isso, gente Tamo junto Um abração aqui do ManoLipão Até a próxima E fui Tchau Tchau